Música Torcedor, o negócio é o seguinte, a segunda fase da Copa do Brasil pro Grêmio começa nessa quinta-feira com Grêmio e Ferroviário E o que a gente pode esperar desse jogo ou qual será o time que o técnico Renato vai colocar em campo Até porque ele tá com duas dúvidas, vocês sabiam que tá com duas dúvidas? Não? Tá, então me segue aqui que eu vou contar isso aqui pra vocês agora, dá aquele like aí e também não esqueça de comentar pra gente falar a respeito Porque olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a Copa do Brasil é o maior torneio de grana que tem no futebol brasileiro E é a meta do Grêmio até por conta dos investimentos que foi feito O Ferroviário pode ser uma zebra, então muita cautela, isso é o que o técnico Renato tá tendo Fechou treino, treinou pênalti, pô Léo, mas treinou pênalti por quê? Pois é, porque o pênalti, caso o jogo termine empatado, vai pra pênaltis Justamente porque o Grêmio tá no ranking, tá melhor rankeado do que o próprio Ferroviário E com isso ele tem essa vantagem de um empate poder decidir a vaga ainda nos pênaltis Um jogo só, somente um jogo Mas a dúvida do técnico Renato é a mais importante de tudo isso E ele faz certo porque a grana que tá envolvida é muito grande Ajuda o Grêmio a partir de então, depois até pra terceira fase e as coisas vão melhorar A projeção do Grêmio era pra estar financeiramente até as oitavas de final Hoje eu acredito que o Grêmio possa ir até a semifinal Mas financeiramente o objetivo é estar nas oitavas de finais Então precisa passar essa fase e mais duas Vamos lá, time do Grêmio a dúvida do Renato Adriel, a lateral é a dúvida João Pedro ou Fábio? Por que a dúvida? Porque ele não sabe se o... Quer dizer, ele sabe que o João Pedro não vai jogar no final de semana Mas o Fábio teria condições E a outra é a pesquisa que eu fiz aqui no meu Instagram Que tá aqui pra vocês Filipe Carbacho ou Vigia Sante? Quem deverá ser o primeiro volante? Ou quem será o volante pra jogar ao lado do PP? Já que o técnico Renato não deseja tanto um primeiro volante no seu esquema Vocês concordam com isso? Eu acredito que ele vai manter Filipe Carbacho Por conta do Vigia Sante estar voltando de lesão Ele estava, tinha sentido uma pancada, né? Ficou fora do último jogo, ficou fora de treinos Voltou a treinar nessa segunda-feira E agora pode ser que fique na parte... Pra entrar no segundo tempo Fique como reserva E entraria no segundo tempo Até pra um teste pro jogo lá de Erechim Contra o Ipiranga pelo Gauchão No próximo domingo Galera, são as únicas dúvidas Que o técnico Renato tem E a principal seria O volante A gente sabe que o Grêmio ainda tem uma dificuldade Na marcação quando ele é atacado O Felipe até consegue fazer essa recomposição Como o Renato gosta Não, como o Renato deseja Mas o Vigia Sante é o cara que ele gosta Da forma de jogar Ele consegue roubar a bola sem fazer falta O PP tem feito isso... Intercalando essa função ali com o Felipe Quando jogam os dois Mas ele não tem essa visão de marcação Tão forte quanto o Felipe e o Vigia Sante Ou seja O cara que é pra ficar de primeiro volante Naquele primeiro momento É sim Vigia Sante ou Felipe Thiago Santos Vamos descartar, né? Torcida já não aguenta Ninguém aguenta O Renato dá apoio pra ele Até por conta do próprio grupo Grupo que gosta dele Que ele tem um bom movimento Ele é um líder dentro do grupo E isso favorece Ao bom relacionamento Que existe internamente Entre os jogadores As duas dúvidas do Renato Felipe Carbacho Ou Vigia Sante João Pedro Ou Fábio Pra começar a partida Contra o ferroviário do Ceará Pela Copa do Brasil O que vocês acham? Chegou aqui, dá aquele like Se inscreve, desnotificações Vem fazer parte Faltar pouco pra bater minha meta Me ajuda e compartilha o link Com amigos Daqui a pouco eu volto Faltar pouco pra bateria Legenda por Sônia Ruberti